Olá, meu nome é Josué Lobato, sou psicólogo aqui em Itaubaté, da subsédia do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Atuo como psicólogo clínico em Itaubaté, trabalho na área da educação em Caçapá e, além disso, realizo um trabalho também informativo, sempre no sentido de diálogo, de criar espaços, de criar rodas, de criar momentos para falar sobre a LGBTfobia, para falar sobre os desafios da comunidade LGBT, para falar sobre as possibilidades, para trazer as pessoas, para compartilharem um pouco das suas vivências também, porque eu acho que é muito importante na escuta que a gente aprende, que a gente constrói, que a gente conscientiza também. Bom, eu faço esse trabalho em vários lugares, tem várias escolas, universidades, comunidades, várias entidades também, como a própria UAB, uns shoppings, as casas noturnas aqui da região, para comunicar tanto com a população LGBT, quanto tanto com a sociedade de forma geral também, para que a sociedade possa compreender e entender também um pouco as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos desafios. Também um trabalho pensando sempre em conscientizar a rede de apoio e os direitos da população LGBT também, que compartilhar isso, né, entre a gente da comunidade também. Bom, além disso, eu também sou ator, tenho formação em arteterapia também, e faço um trabalho de resgate da expressão das pessoas LGBT também. Então, estou sempre em contato com movimentos sociais, com diversos grupos aqui da região, do Vale do Paraíba, e a gente está sempre possibilitando essa expressão em diversas linguagens artísticas também, que eu acho muito potente isso. Principalmente considerando que a gente LGBT passa por tanta coisa, por tantos desafios, né, na expressão da identidade, da sexualidade, o quanto isso afeta também a nossa vivência, o nosso cotidiano. Então, a gente faz sempre esse trabalho, pensando no resgate da expressão, da subjetividade, da vitalidade mesmo. Então, eu trouxe, inclusive, para mostrar para vocês um dos trabalhos que foi feito, que foi num ato que teve aqui na cidade de Taubaté, que foi o ato trans que teve aqui na cidade, em que foi bem legal, porque as pessoas puderam se expressar, puderam colocar um pouquinho, deixar um pouquinho, registrar um pouco da sua história, das suas narrativas. Foi um momento muito bacana e que a gente pôde registrar de alguma forma também. Bom, isso tem sido um pouquinho dos desafios e das possibilidades que a gente tem encontrado aqui. É muito bacana poder dividir isso e construir juntos, sempre acolhendo todo mundo, sempre dando protagonismo, sempre possibilitando a visibilidade da comunidade.